Nunca pensei que fosse encontrar Alguém que chegou na minha vida pra somar Tô só pensando em te fazer viajar Deitar do seu lado, colar no seu corpo e te fazer delirar No bom sentido eu não resisto em percurar A sintonia nos envolve num olhar Quero te ter dia após dia Quero te ter dia após dia Quando cê chega o povo todo para Pra te ver passar e tu não deixa passar nada Hipnotiza com o olhar, olha de medusa Fico louco quando cê usa aquela sua saia curta Então bala comigo que eu vou te deixar maluca, assurta Então vem, chega mais perto porque eu quero ver você sempre bem E do meu lado te fazer melhor não vai encontrar em mais ninguém Não tô sozinho, tô contigo, sei que vou mais além Então vem, chega mais perto porque eu quero ver você sempre bem Então vem, e do meu lado te fazer melhor não vai encontrar em mais ninguém Não tô sozinho, tô contigo, sei que vou mais além Mais além E a fé Passou de canto, me olhou, fingi que nem vi Sorriu de canto sem maldade, isso foi covardia Vou no cabelo olhar sincera mas gata dali Bateu uma inveja de quem pode te ver todo dia E essa mina não para de me provocar Eu já fiquei tudo perdido vendo ela passar E não vai ser tempo perdido se ela rebolar Então vamo dar um perdido vem chegar pra cá Dança pra mim rebola na minha frente Aumentando o DPM o clima fica quente Eu te pego pela cintura um olhar indecente E tá te faltando palavras quem calar consente Eu sei que tu me quer e eu também te quero Se perde comigo hoje engatar esse mistério Não quero te deixar de lado vou te pôr de lado Nosso contato é quem acontece neste lado Então vem, então vem Chega mais perto porque eu quero ver você sempre bem Então vem, e do meu lado te fazer melhor não vai encontrar em mais ninguém Eu tô sozinho, tô contigo, sei que vou mais além Mais além, mais além Então vem, então vem Chega mais perto porque eu quero ver você sempre bem Então vem, e do meu lado te fazer melhor não vai encontrar em mais ninguém Ando sozinho, tô contigo, sei que vou mais além Mais além E do meu lado te fazer melhor não vai encontrar em pessoal Então quando eu quero ver você sempre bem Vá eritando E do meu lado te middle E desde a sede Somos